E se você comprou um fone Bluetooth M10TWS e ele não carrega ou parou de carregar, nesse vídeo eu trago a solução pra você. Então se eu te ajudar, não esqueça, deixe o like e se inscreva aqui no canal e lembre-se, todos os links aqui desse fonezinho estão na descrição. Mas sem enrolação, vamos lá. A primeira coisa a se fazer, assim que seu fone chegar, confira se não tem nenhum plastiquinho nos seus contatos de carregamento. Então venha até a case, abra ela, obviamente, tire os fones e confira se nos fones não tem aqui, quase quebrei o fone, confira se nos fones não tem aqui um plastiquinho nos seus contatos de carregamento. Muitas vezes, os vendedores colocam aqui uma proteção para que o fone não fique carregando ou consumindo bateria durante o envio. Então se tiver aqui alguma proteção, o plastiquinho, retire. E confira também aqui na case, se não tem alguma proteção nesses pinos de carregamento aqui da case. Se tiver, retire e pronto, coloque os fones dentro aqui da case e eles já voltarão a carregar. Outra coisa que você tem que conferir é se sua case tem aqui bateria. Então no caso da minha, vejam só, tem aqui 49%, mas pode ser que a sua tenha zerado a bateria. E aí é só colocá-la para carregar. Para isso, pegue o cabinho que veio dentro da caixa, abra a tampinha aqui da frente, e aqui você vai ter a parte USB tipo C e a parte USB. Não use a parte USB, você tem que usar a parte USB tipo C. Então conecte aqui a parte USB tipo C e aqui a parte USB você pode conectar ao carregador do seu celular ou diretamente no seu notebook, TV, videogame, TV box, enfim, esse tipo de dispositivo. E aí sim a case começa a carregar e quando ela tem bateria, ela carrega os seus fones. Mas se ela tem bateria e esse não é o seu problema, vamos continuar aqui com as soluções. Retire mais uma vez os fones aqui de dentro da case e confira se os contatos aqui de carregamento não estão sujos ou oxidados. Então o que você pode fazer? Pegue um pano macio e limpe aqui os contatos, ou pegue um cotonete e limpe bem aqui os seus contatos. E faça o mesmo com os pininhos aqui da case, beleza? Muitas vezes é alguma sujeira ou poeira que não deixa os seus fones carregarem aqui dentro. Se você já fez isso, pode ser que é sua case que não está carregando. Então tem aqui algumas soluções. Também confira se não tem nenhuma sujeira na sua porta USB tipo C ou no seu cabinho. E muitas vezes os cabinhos que os vendedores mandam vêm com defeito. Pode ser que eles tenham quebrado, rachado e por isso o cabinho não está funcionando e por isso a sua case não carrega e consequentemente os seus fones não carregam aqui dentro. Então confira o seu cabinho, pegue outro cabo do seu celular, de outro fone e teste para ver se você consegue carregar a sua case. Se você já conferiu e não é o cabinho, um cabinho desse também é bem baratinho e sempre deixo links para vocês aí na descrição. Mas se você já conferiu e não é o cabinho, teste também outro carregador. Muitas vezes o seu carregador parou de funcionar. E outra recomendação que eu tenho para vocês é de não usar carregadores turbo. Eles sim podem danificar a bateria aqui da sua case. Então use carregadores assim como esse, de no máximo 5 volts e 1 ampere. Ou como eu falei, conecte a sua case diretamente no seu computador, notebook, TV e esse tipo de dispositivo. E se você já verificou tudo isso, venha até o seu fone e confira se você não está encaixando aqui o fone de maneira errada. Muitas vezes você pode estar tentando encaixar o lado errado, ou seja, desta forma aqui. E aí realmente os fones não carregam, beleza? Então confira se está colocando o lado certo. Tem aqui uma letrinha L, tem que vir aqui do lado L, do lado esquerdo. Então coloque aqui corretamente e faça o mesmo aqui com o lado direito. E muitas vezes também acontece de você colocar aqui o fone do lado certo, mas mal encaixado. Meio erguidinho assim, e aí ele realmente não começa a carregar. Os contatos aqui de carregamento tem que encaixar ali nos pininhos. Então vem até aqui, encaixe bem, dê uma apertadinha, está vendo? Para ver se realmente está encaixado. E aí sim, eles começam a carregar. Se você já testou tudo isso e ainda não funcionou, agora você vai deixar a sua case carregando com os fones aqui dentro e bem encaixados por 30 minutos. Então coloque na tomada ou na porta USB de algum dispositivo e deixe carregando de 30 minutos a 2 horas sem mexer, beleza? Muitas vezes pode acontecer de a sua bateria ter esgotado completamente e aí a case e os fones precisam de um tempinho na tomada sem serem incomodados, digamos assim. Então deixa ali no mínimo meia hora carregando sem mexer e veja se voltou ou não a funcionar. Outra dica é de esgotar a bateria de forma intencional. Então conecte os fones ao seu smartphone e deixe eles tocando música a noite toda. E no outro dia você faz esse processo de deixar carregando de 30 minutos a 2 horas sem mexer. E aí você vê ou não se voltou a funcionar. Se você fez tudo isso e ainda não deu certo, talvez só resetando os seus fones para resolver algum bug ou problema. Então você vai vir até o seu smartphone e desconectar o seu fone, esquecer esta conexão. Após isso, tire os dois fones aqui da case e fique segurado aqui no seu touch por 15 a 20 segundos. Então vem até aqui, fique apertado, o fone irá desligar assim como o meu. Continue aqui segurando, depois de algum tempo ele liga aqui novamente. Então vejam aqui, acabou de desligar e depois disso ele vai ficar piscando aqui várias vezes em azul e vermelho. Aguarde mais um pouco até que ele comece a piscar várias vezes em azul e vermelho. Então conte aí mais ou menos uns 20 segundos. Após isso, guarde novamente os fones aqui dentro da case, feche aqui a case e deixe ele aqui um minuto quietinho. E aí novamente, você coloca a case na tomada e coloca ela para carregar. E aí você vê se voltou ou não os seus fones aqui a carregarem normalmente dentro da case. Realmente reuni aqui as principais soluções para vocês. Espero muito ter te ajudado. Então se eu te ajudei, comente aí e comente qual método deu certo para você. Qualquer dúvida ou dificuldade, fique à vontade para comentar aí também. E lembre-se, todos os links aqui desse fone estão na descrição. Também já tem outros vídeos sobre ele aqui no canal e outros vídeos de outros fones que com certeza serão interessantes para vocês. Então está tudo na descrição e também passando aí na tela. Clique e continue assistindo. E se gostou do conteúdo, deixe o seu like e se inscreva.